Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não sabia se eu ia trazer esse tipo de vídeo. Eu fiquei aí umas semanas pensando se eu ia trazer ou não. Mas eu vi que muitas pessoas estavam pedindo, tanto aqui no YouTube, quanto no meu Discord. Aí eu dei uma pesquisada e vi que ninguém falou sobre. Então, eu vou estar trazendo aqui pra vocês, pra vocês entenderem esse caso de vez. Que é o caso do Orote vs 7 minutos. Que algumas pessoas ficaram confusas, outras não entenderam nada. Bom, vamos lá. Antes de começar isso aqui, eu peço a vocês que são novos por aqui. Se for possível, se inscrever no canal. E também, geral que tá assistindo, deixar aquele like que vai me ajudar bastante mesmo. Mas, vamos direto o que interessa. Gente, começou assim com o Erect, do Orochi. O Orochinho, o famoso Erect dele, aonde ele taca a paulada na galera. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Exame, sou um tubarão, glube glube. Tá, chutiha. Sou um corvo. Co, co, co. Co, co, co. Acontece que eu sou um... Foi casado. Acho que é o estilo do vídeo dele, sabe? Muita coisa que a gente não deve levar a sério. Apesar que ele pegou um pouco pesado, digamos que... Falando mal do trabalho da Pesados 7 Minutos. Mas eu não sei se ele falou aquilo com a intenção de ofender. Ou porque ele não queria assistir esse rap da Katsuki. Aonde ele deixa bem claro na live que ele não queria de jeito nenhum. Mas como muita e muita, muitas pessoas estavam pedindo. Ele fez isso meio que forçado. E não dá pra entender que não vai ser algo muito legal dali. Bom, ele faz esse Erect, então. E ali começa a apedrejar o rap. Falando mal mesmo, tanto da letra. Zoando, falando que todo rap de anime começa do mesmo jeito. E que algumas coisas, ou melhor, a maioria das partes das letras não fazia sentido. Tirando o sarro com o começo de cada cantor ou cada rapper que apareceu nesse rap da Katsuki. Que foi bastante pessoas, até em tanto. Tinha Taos, VMZ, MhRap. Enfim, tinha bastante rappers de anime conhecidos nessa música rap da Katsuki. Eu vou explodir sua vila. Dê um tiro na sua avó. Dê um tiro no seu sensei. Bom, ele fala algumas coisas ofendendo a letra. Dá pra entender que ele também ofendeu um pouco a galera dos 7 minutos. Mas, como eu disse pra vocês. Com certeza isso não foi com intenção ofender a galera de lá. E eu já vou explicar o porquê não teve essa intenção. Ele zoou bastante a letra da música. E aí começa toda essa confusão na internet. De fãs do Orochi versus fãs do 7 minutos. E até mesmo fãs do Orochi ficando brabo com o Orochi depois de se reagindo. E aí começou toda essa confusão. Essa confusão começou basicamente e não pelos dois. Sabe por que não foi pelos dois? Olha só. O Lucas, dos 7 minutos, fez um story. E nesse story ele falou que não conhecia muito bem o Orochi. Muito bem o trabalho dele. Sabia que o Orochi fazia vídeos ofendendo os outros. Que essa era a maneira que ele trabalhava. Ele falou que conhecia basicamente esse trabalho do Orochi. Então não estava pouco se importando pelos comentários e opinião do Orochi. Ele não estava nem aí. Pra ele era só mais um trabalho do Orochi. E era normal pra ele. Então ele não se sentiu ofendido. E o Orochi também fez um story. Porque realmente deu uma confusão meio grande ali. Principalmente na live. Então o Orochi ele disse que ele falou que não queria ver aquele app. Ele pode ver, mas depois com calma. Quando ele estivesse mais calma. Quando ele estivesse mais afim. Porque ele não estava afim. Ele fez aquilo forçado. Ele acabou ficando estressado. Porque tinha muita pessoa pedindo. E ele falou tipo, ah eu vou ver logo isso. Tá ligado? E ele pediu desculpa. Tanto pelos fãs dos 7 minutos. Quanto pra galera dos 7 minutos. Que não era essa a intenção. Eu não imaginava que a galera ia achar que era essa a intenção. De ele estar ofendendo o trabalho da pesada dos 7 minutos. Então deu pra entender que os dois ali. Tá de boa. Tá tranquilo. Mas por que? Por que toda essa confusão? Mano, dá pra entender que a galera da internet ultimamente. Tá gostando muito de confusão. Então foi uma brecha aí do Orochi. Que é um canal muito grande. Muito conhecido. Com os 7 minutos. Que também é um canal muito grande. E muito conhecido. Principalmente pra esse lado otaku. O lado dessas pessoas que gostam de ver anime. Como eu. E o Orochi é conhecido por zoar um pouco essas coisas. Principalmente o K-Pop. Ele zoou demais. Zoou um monte. Então. Quando ele zoou sobre isso. Falando que é rap de criança. Rap não sei do que. Aí a galera ficou muito nervosa. Começaram a brigar entre si. Basicamente. Entendeu? E aí surgiu toda essa confusão. Gente. Eu acho que não precisava disso tudo. Afinal. Foi uma opinião dele. É o jeito dele. E se a galera dos 7 minutos que fez isso. Não se sentiu ofendido. Por que doer. Por algo que nunca existiu. Basicamente isso. Eu fiquei muito pensando nisso. E eu vi. Esse. Esse Rerect. Do Dorote. E eu vou ser bem sincero pra vocês. Olha. Não vi nada demais. Com certeza tem coisas muito piores. Ele apenas falou algumas coisas que ele não gostou. Zoou. Algumas coisas ele pode ter passado do limite. Pode. Mas aí vem de você. Pra entender a mensagem que ele tava passando. Tá ligado. Ele tava tentando ser engraçado. Ou melhor. Dá pra ver na cara dele. Que ele não tava nem um pouco afim. De assistir aquilo. Então com certeza. Não ia ser algo muito legal. É só você pegar um vídeo. Ou alguma coisa. Que você não quer. E fazer. Você não vai gostar. Você só vai ver as coisas ruins. Tipo. Tem uma parte que o Orochi fala. Sobre o Pain. Que ele. Como assim. Na música fala que o Pain é um terrorista. Mas ele não é um terrorista. Vai totalmente. Contra a ideologia. Contra o jeito do Pain ser. É verdade. O Pain não ia falar isso nunca cara. Ele tinha seus ideais. É verdade. É muita verdade isso. Aí dá pra ver que o Orochi realmente assistiu o Naruto. Até em tanto. O canal dele tem o nome do. É baseado no nome do Naruto. Do Orochi. Enfim. Quem conhece o Orochi lá desde o começo sabe. Que o Orochi fazia muita coisa de Naruto. Então dá pra entender. Que ele conhece sobre Naruto. E realmente ele fala que. Aquela ex não tem nada a ver com a Katsuki. E é verdade. Mas. É uma música. Tá ligado. Tem que entender um pouco a mensagem que a música quer trazer. E como ele não gosta desse tipo de Rap. Provavelmente. Ele não vai entender. E só vai ver o lado ruim das coisas. E o ruim pode ser isso. Que não é 100% o que traz do anime nas letras. Tem só algumas referências. Entendeu? E ultimamente nos comentários 7 minutos. Só tá dando isso. Falando que ele não sabe o que tá falando da música. Pegando coisas que não tem nada a ver com o personagem. E acaba que no 7 minutos tá tendo muito. Música ou melhor Rap. Só de Naruto. Quando ele traz algum anime diferente. A galera não gosta. A galera critica. Falando que não tem nada a ver. E parece que ele pegou do Wiki. Que ele nunca assistiu. Entigado? Bom. Resumindo pra vocês. É. Basicamente. Toda essa treta. Foi feita. Pelos próprios fãs. De cada um dos canais. Se doendo. Por algo. Que nunca existiu. E essa foi a treta da semana. Eu não sabia se ia trazer isso pra vocês. Porque não é algo que tem no meu canal. Mas se vocês quiserem que eu traga mais confusão. Nesse mundo de anime aí. Que tem bastante. Deixa seu like. Comenta aí. E quem sabe. Eu trago mais pra vocês. Pra você que não me conhece. Eu me chamo Sky. E muito obrigado. Por ter assistido até aqui. Confere os doce vídeos do canal. E a gente se vê. Em um próximo vídeo. Tchau.